O terceiro carro da fábrica da Jeep em Pernambuco acaba de ser lançado e promete revolucionar o segmento de SUV. O Jeep Compass chegou como o carro mais tecnológico do país e Selma Moraes foi conferir de perto. Apesar de todas as dificuldades do mercado automobilístico brasileiro, o segmento de SUV não tem do que reclamar. E olha, a FAC agora chegou com o Jeep Compass, um show de carro e eu estou ao lado de Alexandre Clems, gerente de marketing da montadora. Alexandre, quatro versões, duas motorizações, mas um pacote extremamente generoso para quem gosta de um SUV de verdade. Sim, nós chegamos aí com o Compass realmente para dar uma nova direção para o segmento. O nome Compass em inglês significa bússola, direção, eu acho que é perfeito para a situação. Não só significa marca para nós, que a gente está dando a nova direção da marca nos últimos um ano e meio, desde que lançamos o Renegade. E agora com o Compass realmente a gente vem para dar essa nova linha para o consumidor. Destaque que a gente pode falar hoje, por exemplo, a nossa versão Sport, que é a versão de entrada, ela é extremamente completa. O controle de estabilidade é de série, o que deve ser num carro familiar e muitas vezes a gente vê que não acontece. Sensores de estacionamento, tecnologias muitas vezes até já mais comuns para o consumidor, mas que atualmente ainda tem alguns que ainda não tem. E a gente oferece tudo isso de série. Tela 5 polegadas touch, também de série com GPS, com sistema de navegação. Então você já começa com um produto de entrada, mas já num nível superior de equipamento, a um preço bem competitivo. Depois você parte para uma segunda opção de modelo que é a Longitude. Isso, a Longitude é a nossa versão intermediária, vai responder com o maior volume das nossas vendas. E o destaque dela é a rodada de 18, a Sport usa 17, ela passa a ter uma rodada de 18, diamantada. O ar-condicionado é dual zone, tem a chave de presença, aquela que você não precisa mais tirar a chave do bolso para acessar o veículo. E conta com uma tela de 8.4 polegadas no sistema de áudio, que é a maior tela do segmento. Então aí você já põe um pacote também bem completo. E ela conta com a motorização flex 4x2 e diesel 4x4. Aí que começa a nossa... Brincadeira. É, a nossa linha diesel começa daí já. E é exatamente nesse segmento que vocês estão querendo ter 50% do seu mix. É, a Longitude como um todo, flex mais diesel, deve representar 50% das nossas vendas. A Sport deve ficar em torno de 15% e aí a gente tem a gama alta, a Limited e a Trailhawk, que responde para o volume restante. Exatamente, agora eu quero que você fale um pouquinho da Limited. Limited. A Limited é o mais sofisticado que nós temos na linha, né? Ela conta com bancos em couro de série e você tem duas opções, preto ou caramelo, que realmente dá um destaque, dá um contraste muito interessante com o interior do veículo. Todo o painel de instrumentos dela vem com o acabamento das saídas de ar em piano black, então é com cromado bem sutil em volta da saída de ar. Então, realmente para dar sofisticação. A gente conta com sensor de ponto cego como item de série dessa versão, os faróis são de xenon, é um carro extremamente completo e o maior destaque dela é o teto na cor preta, quando a gente faz principalmente a combinação com cores claras, fica bem interessante e a exclusiva da Limited. Só a Limited vai ter o teto preto com as opções de cores, que a gente tem só mais de 8 opções de cores. A Limited é o que a gente vai ser o que a gente considera como topo de gama da linha Flex. Mas na linha Diesel você tem o topo, que é a Trailhawker? É, a Diesel já vai para um aspecto mais off-road, mais esportivo, mais outdoor, que a gente fala. Conta aí com o mesmo pacote de equipamentos da Limited, então em termos de equipamento elas são irmãs, mas aí ela tem toda a diferenciação de ser uma Trailhawker. A suspensão é mais alta, o pneu já é um pneu mais com cravo, que a gente fala que é o out-terrain, a roda é um pouco menor justamente para ter um maior ângulo de ataque nas áreas, para-choque é diferente também. Então você tem todo um contexto de off-road, que não necessariamente você precisa pôr ele em uma trilha, ele funciona perfeitamente na cidade, é um carro bem confortável, mas se você precisar ele está pronto para qualquer desafio. E 5 opções de terreno, digamos assim. Sim, temos 5 opções de terreno no seletor. São automático, areia, piso escorregadio, lama e pedra, no caso da Trailhawk, que vão mudar como o veículo se comporta. Por exemplo, se eu colocar o modo escorregadio, ele sai em segunda marcha. Se eu coloco no piso arenoso, ele desliga o controle de tração, porque o controle de tração nessa hora não ajuda. Ele vai pegar e jogar a força de um lado para o outro e o carro vai parar. Então, para ele não perder o embalo na hora de atravessar um areião da vida, ele desativa o controle de tração. São só dois exemplos de como ele modifica a forma do carro se comportar. Alexandre, um ano e meio vocês inovaram com o Renegade. Agora vocês estão atacando com o Compass. Realmente você quer que o cliente entre na concessionária Jeep e não saia de lá, porque ele sai galgando os vários modelos que vocês têm oferecendo. Eu quero que ele entre na concessionária Jeep e não saia da marca Jeep, nunca mais. É isso que eu quero que aconteça. E a partir daí ele vem Renegade, Compass, o que mais? Vem Renegade, vem o Compass, estamos lançando. A partir daí tem uma Cherokee, um carro que foi completamente reestilizado em 2014, então carro novo. E temos o que a gente fala que é o flagship da marca, que é o Grand Cherokee, que é o melhor exemplo de luxo que a gente tem em toda a gama. E claro que a gente tem o Hangler, que é um... ele é todo especial. É realmente a sétima geração do Jeep original. Com relação aos concessionários, como é que vocês estão com o concessionário no Brasil inteiro, e especificamente na Bahia, e quando que o Compass vai chegar bem pertinho do consumidor baiano? A nossa rede, a Jeep foi a marca que mais cresceu a rede em tão pouco tempo. Nunca se viu isso em tão pouco tempo. Em um ano e meio nós saímos em torno de 45 concessionárias, e hoje estamos com 192 concessionárias. Para atender, o plano já incluía o Compass nesse plano de expansão. Então, a partir de agora, deve haver uma estabilização na rede, deve manter com esse número, que dá uma ótima cobertura. Nós temos, dentro do segmento de SUVs médias, a segunda maior rede de concessionárias do segmento, então o consumidor vai estar muito bem servido de pontos de atendimento, inclusive aqui na Bahia também a gente tem grupos fortes aí. Olha, ontem nós fizemos o test drive em uma pista especial, uma pista preparada pelos americanos, e usamos todos os seletores de terreno, de tipo de terreno. E agora nós vamos partir para um test drive no asfalto. E eu convido você para acompanhar a gente aqui no programa Bahia Motor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti